Paz na Terra Paz na Terra Glória Glória a Deus das alturas Vão-se alegres os pastores Ver o infante celestial E acrescentam seus louvores Ao louvor angelical Glória 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 a Deus das alturas Glória 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 Acorda o menino, o gado a mugir Mas ele não chora, se põe a sorrir Eu te amo, menino nascido em Belém Oh, guia meus pés no caminho do bem Bem perto de nós permanece, ó Senhor Guardando-nos sempre com Seu santo amor Contigo queremos pra sempre ficar Oh, dá-nos entrada no Teu doce lar Oh, dá-nos entrada no Teu doce lar Oh, 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 oh Tudo é paz, tudo é amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Rei da paz, da terra e céu Nosso Salvador É Jesus Senhor Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos lá dos céus Boas novas de perdão Graça eterna, salvação Prova desse amor Dá o Redentor Rei da paz, Rei do amor É Jesus o Salvador Vinde todos e pedi Que nos venha conduzir Deste mundo a luz É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Natal Feliz Natal No céu de Belém Uma luz que surgiu Fez vibrar lá no além A voz de querubins Em sons divinais Que do céu proclamou Salvação aos mortais Natal Feliz Natal 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 Eis que nasceu Nosso Rei divinal A paz A paz então reinou Em céu, terra e mar Ao descer sobre o Rei Uma luz tutela A luz do Salvador Brilhou mais e mais E guiou aos seus pés E guiou aos seus pés Nobres Reis orientais Natal Feliz Natal 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 Eis que nasceu Nosso Rei divinal A luz que fez reinar A paz divinal Que encheu todo o céu De fulgor sideral A luz que ainda está No céu a luzir Vem também nossos pés A Jesus conduzir Natal Feliz Natal 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 Eis que nasceu Nosso Rei divinal Natal 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 Dia especial chegou Tempo de gratidão Santo dia do Senhor Dia de celebração Tempo de agradecer O sábado que chegou Tempo de gratidão